Estas são imagens que retratam o estádio municipal da Beira, a primeira construção de raiz fora da capital moçambicana. Foram investidos só nesta primeira fase cerca de 100 milhões de miticais até o momento. A infraestrutura tem capacidade para 22 mil pessoas e reúne os requisitos básicos para acolher jogos internacionais. Construído com fundos da idilidade, o presidente do município da Beira revela que este empreendimento servirá de incubador para os novos talentos nesta parcela do país. Queremos fazer escola de jogadores, queremos formar talentos e vender esses talentos. Esse é o verdadeiro termo que eu quero usar, vender talentos, fazer negócio. Fazer negócio porque um dos grandes desafios que um país como o nosso enfrenta é o nível de pobreza urbana. E a pergunta que se coloca é, cada um de nós tem uma dádiva que é dada pelo Deus. E temos vários rapazes que correm atrás da bola, mas não tem acompanhamento, ninguém os enquadra no mundo do futebol. Então é preciso ir buscar esses pequenos, começar a discipliná-los desde pequeno. E quizá amanhã temos pessoas que entram no mercado do negócio do futebol. E a partir da venda do futebol, os pais ganham, o município ganha, os clubes que estão por detrás deles também ganham. E a sociedade moçambicana ganha. Portanto, o país precisa de sair dos aspectos tradicionais e diversificar a oportunidade econômica. O futebol é uma grande oportunidade econômica. E Semango assegura que estão criadas as condições para garantir a sustentabilidade desta infraestrutura desportiva. Mudamos esse problema porque é um cancro que se vive no mundo esportivo. Há muitos países hoje que construíram estados enormes e não conseguiram, no fim, garantir a sua manutenção. E nós assinamos um acordo com o empreiteiro. Como sabe, estamos na primeira fase e queremos que, de fato, o empreiteiro garanta, dentro do período de garantia, tudo o que é gestão em termos de infraestrutura e não em termos de benefício em si. Portanto, a gestão, no fundo, é do Conselho Municipal, mas tudo o que é gestão de manutenção é da responsabilidade do empreiteiro. Queremos, com isso, garantir que a relva esteja lá, o sistema de tratamento da relva. Tivemos oportunidade, com aqueles que montaram a relva, treinar o pessoal do Conselho Municipal, treinar o empreiteiro, no sentido de gerirmos melhor a relva. A estrutura é sólida, mas mesmo assim, sobretudo os balneários, a rede de água, a rede de esgoto, o sistema de regra, precisa de um controle permanente. Portanto, essa área de infraestrutura ficará a cargo do empreiteiro e a área de gestão administrativa será do Conselho Municipal. O Estado Municipal da Beira traz um dado novo nos recintos desportivos nacionais, o departamento antidoping. O vereador de saúde, Nabeir, explica os motivos. Vai evitar que os atletas apareçam com algumas substâncias de caráter de drogas, não é? Que é para apanhar aquela situação que eles chamam de ganhar força. E com uma sala de antidoping desta natureza, tenho certeza que vai aliviar e vai ajudar muitos jogadores a serem reais e sadios neste campo. A relva sintética não tem sido consensual entre os praticantes do futebol, mas Fernando Dias, presidente da Associação de Futebol de Sofala, explica a opção para este piso. Para os sintéticos, para além de permitir o uso constante do seu piso, e movimentando vários atletas, várias equipas, também cria condições para que realmente abra espaço para o treinamento de grades. Por exemplo, neste sintético, a Associação Nacional pode ficar a treinar. Este é o discurso do ontem, de que o sintético não faz bem. Não é verdade. É verdade que o natural, a relva natural, é das melhores relvas que se possa profissionalmente aceitar, mas o sintético só vem a aliviar vários problemas que o mundo tem. Não é fácil fazer a manutenção da relva natural, como deve poder se depender. É rega constante, ou uma vez tem que entrar uma vez por semana para treino, ou a segunda vez que se entra semanalmente é para fazer um jogo oficial. Mas no sintético já não. Imaginemos que o nosso país tem, por exemplo, seis, sete, oito estádios sintéticos. É alívio para todos nós. Portanto, não é verdade que os campos sintéticos fazem mal. Por contrário, os campos sintéticos fazem muito bem o desenvolvimento do futebol. Segunda fase das obras do estádio municipal da Beira, compreenderá a finalização das bancadas, a vedação e a construção de infraestruturas comerciais.